O vídeo do Camarão, tá? Ele... Né, galera? Ele foi meu medição dele, foi... Ele foi criado por excelentes e tip-titra Minha medição dele foi antecipada a minha edição no meu 1, né? De março, às vezes meia-teis, tá? Ele é Dimitri Anantri Nikolafoti Smudekov Ele... Ele nasceu na Fússia, na Zorvédica Na sua juventude, ele se tornou um servo É meu irmão de Serge, aí, que ele ficou aqui Justamente, um associador menor Tem custo de fiesta, tá? O Serge, é o Craven, tá? Ele vai ser o Craven, o caçador Então, ele é meu irmão do Craven, né? Então, é... Então, ele vai, né? Vai ser... Só ser exclusivo com o Santa Claus Levando uma recomendação De... De ação, recebida de meditação ao Cravenoff Justamente, ele... Emigou para os Estados Unidos da América Como ele havia assumido Um... Dequilo de um talento, né? De uma juventude adicional em mãos Se passar por amigos e vizinhos Ele assumiu o disfarce ainda mais Impressionante A renda de caminhão Deu subindo a saída Sobeu no Homem-Aimbo Logo que o Ceci se disposto a ser peso Logo, depois, ele conhecido como Curven Veio para a América E o Clane é o outro Passa a atenção do Homem-Aimbo Embora os homens Se tornarem inimigos Logo que tá no Homem-Aimbo Deu seu principal galinha de bandidos, tá? Ele vai lutar com o tom de ferra Também, ele, por favor, do Hulk Também, ele, visualiza o D herepin O Ducutopeto O Ducutopeto E aí, ele, finaliza Deu seu monitor Também, feito, escolhido Então, também, ele, visualiza o Ducutopeto E aí, a gente, esse com o Ducutopeto Também, ele, visualiza o Ducutopeto E depois ele também é sobre o James James, o J.J. Também vem também, ele ó, semi-ateliz, escorpião, da Antula, E são tudo aqui que não vamos ver E também né E também a cada negra Agora Eu vou né Que aconteceu quando ele fez fumar a linha Socorra em Osmar Antes da morte do Harry Quando que seria a minha Bode ser voltada para o meio de Peter Parker Levando a construir a indóis dos pais do Peter Ele admitiu que tinha uma lega Para confirmar uma resposta aqui O que é Peter o Homem-Ainha O Homem-Ainha Funcionando bem-vindade civil Quando o Homem-Ainha é enviada para o insulito do Harry Potter Quando o doutor Ashley Kefley Foge para o Homem-Ainha Continuar sentindo Que ele estava perdendo uma voz Quando No tribunal Quando o tribunal vai colocar em julgamento O Homem-Ainha Que ele estava na verdade Um escritor Ele mencionado né Que tinha servido um copo hospital Após a morte de sua filha E o silêncio do carro Ele roubei esse engano Devido a sua própria força de vontade A confirmação do Camaleão Quando o Homem-Ainha Descubriu que era meio de familiares e amigos Meio esforço em estar bastante subido Quando o Homem-Ainha E jogou Um taco de beisebol Aí também Se eu subir Também Depois ele vai Ele vai fazer A morte de conhecência Subida Desde o seu salário Medina Com a minha unha Decolou A solidão É O Homem-Ainha Hoje ele passou uma justiça mental né Ele fez parte dos 12 sindicatos organizados por uma mosba Depois ele também Ele Incluindo né O Homem-Ainha Também ele vai O 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 ele vai participar na saga caçada, então é variado com os plantos final do CG, satisfeito com o CG ter o padrão de caçada, enquanto ele se afasta, também não dá um bom descansão para o Curvy. Galera, por desabilidade ele vai ter médicos de combate, médicos de farsa, ator de mérito ambiente e impulsionante, impulsionista, tem ação de aparência, maior resistência e resistência, dormidade e longevidade. ele vai fazer o hgb o da Demandia vai ser de Marvel Super Heroes, Homem A A N 91, o de Marvel e os Amiguinhos e os Amigos o da Demandia Land Series vai ter também o Rick Filtho, texto particular Homem A A N, oman A N 17 e filmes, vai ser em Coelho e Caçador de Ciena pro Fred Anchorage e no MCU o Dimitri né foi editado no meu nome de casa por uma cara e eu não sei o nome é o nome de casa por uma cara e aí vai aparecer na saída e dizer para no MCU ele já existe no MCU esqueci de pegar o foto do ator mas olha é isso é eu vou aqui ele foi lançado da coleção Marvel Legends foi lançado na fila da OEV do Rino acho que eu vou botar o Rino ele vem com dois Reds tem imagem tem sete fila da Rebiz também não tem uma ameaça animada ele fica meio lançado com igualzinho o mesmo acessório a imagem olha vem uma cabeça do Venom do jj tchau